Eu vou comer! Fale tua língua, um quase tem que falar um falso Ali quem já fez escolher E virar canção Fale tua, fale tua! Fale tua, fale tua, fale tua, fale tua! Fale tua! Varangue da exceção Entra a rampa e tudo E o que tem fim É tão selvagem a ponte de boas Temoriza leve o vento a pé O vento a ponte de boas Paranda é pra estar só Vou para oferecer pro seu amor Vou jogar aqui 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 Vai vir pra nie os idosos 10. 2. 4. 9. 13. 14. 15. 15. 16. 16. Música Música Música